E pessoal, infelizmente é isso aí, assumiu a presidência, mas tudo faz parte da agenda 2030, né? Pra mim, não tem como parar isso, não tem como barrar, vai ser no mundo inteiro, porque eu acredito na palavra, né? E pra mim isso é o cumprimento da palavra. Pra quem não acredita, sinto muito, vai acontecer pra quem acredita e pra quem não acredita também. Então é que eles estão todos aliados aí, a tal da agenda, né? E vamos olhar aí a fala do ministro, né? É preciso ter coragem e ser intolerante com aqueles que querem repilar a democracia, fecha aspas, para o ministro Lomar Mendes. Então ele tá falando para ser intolerante com eles mesmos, né? É simples, eles estão falando para eles mesmos, porque eu não tô vendo ninguém preocupado em aniquilar nada. Eu tô vendo o povo brasileiro preocupado em não se tornar o nosso vizinho, ou preocupado em trabalhar, sustentar sua família, só isso. Quem tá preocupado em fazer isso que ele falou são eles mesmos, segundo as ações deles que a gente vem vendo aí nos últimos dias, né?